Alô, alô, São Paulo! Seja muito bem-vindo! Fiat Ventuno Seas, Avenida Doutor Gastão Vidigal, 1725. Eu sou o Thiago Dias, e aqui você tem o melhor negócio em seminovos. Seja muito bem-vindo, e a nossa querida Maria Eduarda, pronta para receber você, a sua família e a sua próxima compra. Já sabe, pensou em seminovo, pensou Ventuno. E ó, eu quero convidar você que está chegando agora, esse fechamento aqui das férias, né? Hoje, quinta-feira, salvo engano, 27 de julho, ainda dá tempo de você curtir esse restinho das férias em família. E hoje, nós vamos trazer carros para tirar você e a sua família, que ainda não tem um seminovo top, um seminovo Ventuno, a ter. A você, que ainda anda no transporte público, a sair de vez do transporte público, com carros de qualidade, denominação, com laudo cautelar e um precinho, ó, pequenininho. E ainda com transmissão automática. Mas para falar disso tudo, toda Santa Quinta, eu tenho a companhia dele, o Rei David Gal. Olha aí! Olha lá! Juliano Borges! Closão de oferta! Minha senhora e meu senhor, Manos e Minas, para você que está chegando agora, dia 28 do sete de 2022. Está começando exatamente agora o seu, o meu, o nosso, mas, Tiago Dias, por menos, sempre! Ô, Juju! Ô, Tiagão! Bom dia, Tiagão! Você é maluco! Bom dia, Tiagão! Você está pendurado aí, cara! Será que aguenta? A suspensão está boa! A suspensão está boa! Ó, ó, que perigo, hein? Hã? Eu dava na corda, Tiagão! Eu dava na corda, ó, hein, que lido! Ô, 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 pera aí! Não cai não, não cai não! Pessoal, é o seguinte, hoje dia 28, na semana do dia 21, no episódio anterior, apresentamos ao Brasil duas... No episódio anterior, apresentamos ao Brasil duas opções. Uma 2018, cabine simples, rádio ordem. Você está falando de utilitário, Tiagão? É. E uma, olelê ou lalá, para o pessoal faturar, cabine dupla 2020. Essa com quilometragem pequenininha a você. Baixinha. Agora, hoje, no programa de hoje e do próximo episódio, vamos lhe apresentar duas opções. Uma, a Saveiro Pepper, que é linda. Linda. E aqui, a Saveiro Cross, que tem uma proposta diferente. O que é que tem acima do lindo? Caramba, sei lá, hein, velho. Essa aqui, está demais, né? É, isso aí. E não é só isso, tá? Um sedãozão, um sedãozão. Para você que quer um sedã, mas está naquela situação assim, mano, eu não quero ir numa civiqueira, num Corolla, porque o meu capital não alcança. O meu dinheiro não chega num Corolla. Ah, mas aí eu vou ter menos itens. Eu vou ter um carro, não é tão completo, igual um Corolla, um Civic. E, ó, anda forte, não é Cotec. Nós vamos falar dele já, já. E aqui, a proposta a você, que quer sair do latão em alto estilo, com câmbio automático. Que quer descansar a perna esquerda. É. Ó, motor 1.6, câmbio automático, esse é o Sandero Privilege. E aquele PCD que não tem? Que fala assim, Juliano, está caro o carro, zero. Estava. Agora está barato para você ir automático. Segura aí, nós já vamos nele. E o app, o appzinho, que quer iniciar o negócio. É, para fechar, nós vamos trazer uma opção. Convinte os empreendedores aí, Tiago. Ó, 1.0. Ô, Gil, mas aqui é 2015, nós estamos em 22. O pessoal vai perguntar para a gente assim. Trabalha mais dois anos com o carro, já no plano recompra. A gente já monta um plano. Daqui dois anos, você está no solo do Aventuno novamente para trocar seu carro. Então, como é que é, peraí. É isso aí. Então, é assim, ó. É simples, fácil e rápido. Como que funciona? Você compra um carro 2015. Ó, Juliano, 2015. Eu não vou conseguir trabalhar no estado de São Paulo. Só município. Município eu trabalho três anos. Não tem problema. Fica tranquilo. Criamos um plano. Chegamos junto com o Guia 1. Trancamos numa salinha. Falamos assim, Tiago Dias, o que você acha disso? Juliano Borges, o que você acha disso? Chegamos numa conta final. E colocamos um HB20 motor 1.0, um Comfort. Vamos falar do produto? Vambora. Então, vamos lá, Tiago. Ó, pessoal, fica com a gente aqui. Não sai daí. Porque eu guardei as duas saveiras aqui, ó. A Pepper 2018 e a Cross 2017, perdão, para o final do vídeo. Fica com a gente aí, tá bom? E agora eu vou falar de 1.0. Aqui a gama dos motores capa. Pra vocês terem uma ideia, a Hyundai a cada seis, sete anos, ela renova o visual do seu carro. Nossa, ficou lindo, hein? Trouxe agora a terceira geração. Você não vai bater palmas? Você é louco. Ó, mamãe, parabéns, viu, dona Hyundai? Parabéns. E aqui, mas posso falar um segredo? Pois não, Tiago. Muita gente não sabe. O que o pessoal não sabe? O mesmo, o mesmo. Motor embarcado aqui. O mesmo câmbio que está na primeira geração, 2015, é o que você vai ter no 2023, acredita? Comporta com os demais? Comporta não. É exatamente igual. Então aqui, eu vou dar um giro nele. Por que será, hein? Será que é solidez? Porque é solidez de algo que funciona. Aqui 1.0, lá na gama dos seus 80 cavalos, os motores capa vão te entregar 10 kgfm de torque. Um carro que vai ter de consumo no etanol 9.5 km com litro, que já vai trazer a você aqui um sistema de 5 velocidades no câmbio, ok? Mecânico. Parábola com máscara negra e halógena, mais farol auxiliar também halógena. Você sabe que esse carro entrou no plano de compra, né, Tiago? Ah, é, Ju? É, a Amanda e o Jean. Alô, Amanda. Alô, Jean. Compraram uma Duster já deixando esse carro. Plano recompra, hein? Plano recompra. E está aqui, ó. E foi uma Duster 2022, hein? Valente motor da gama capa pronto para você. E essa bateria ali, hein, Tiago? Olha aí. Será que o carro é bem cuidado? Ah, tem que ser, né, Ju? Para estar aqui. E detalhe, todos os carros aqui que se encontram no solo da Aventura, por que é importante que você está inscrito no canal? Porque você vai comprar um carro com solidez. E que solidez que é essa, Juliano? Solidez só de pisar no solo? Não! Esse carro aqui, ele tem o quê? Ele tem laudo cautelar 100% aprovado, ele tem um no-risk, puxa toda a origem do carro, se o carro já foi batido, quantos donos tem, se o carro já teve enchente. E detalhe, e detalhe, todos os carros que aqui se encontram, saem revistados. Assessorizado, com garantia. É só pegar e rodar. É isso aí, Tiagão. Então, vamos embora. Vamos lá, Tiagão. Para o que vai rodar, deixa eu seguir girando aqui, ó. Ele já está todo protegido, galera. Aqui você já tem calha, window film e protetor lateral para suas portas, tá vendo? Já está assessorizado, hein, Tiagão? Todo assessorizado. Eu vou dar um giro, que eu quero mostrar uma particularidade. Aqui, galera, esta configuração, ele vem no 175, olha aí, 175, 70, de 14 polegadas. E é de marca, hein, Tiagão? É, Pirelis, é louco. Pirelis. Aqui é o cinturato. Ó, e para quem quiser aquele talentinho, fala com o Juliano Boyce. Ah, não, tem que dar, né, Tiagão? O carro aqui vai ser entregue do jeito certo. Vamos ver o Stepinho, Stepinho. O pessoal pergunta, ó. Aqui a gente fala em 300 litros de capacidade do seu porta-malas. Como que é que os italianos falam? Mezzo, mezzo. Mezzo, mezzo. Meia calabresa, meia mussarela. Ó, aqui é o seguinte, galera. Já Flex, tá? Importante falar. É um carro da plataforma, né, HB20, que é da história Hyundai Brasil, né? Projeto brasileiro, um carro icônico. Lá na casa dos seus 2,52 de entre-eixos. Com bom aproveitamento, os bancos em tecido. Você viu que a parte, a tapeçaria desse carro, a parte interna desse carro, tá bem cuidado. O teto, tudo. Bem cuidado, hein, Tiagão. Bolsas canguru aqui, né, Ju? Olha isso. Isso. Porta-objetos no console central. Aqui a gente já vai falar de um dos adventos que esse carro entrega, que era a Vanguard, à sua época. Tava à frente do seu tempo. Os vidros todos são elétricos, tá bom? Os quatro, com alto sub e descida no dianteiro, trava, retrovisor manual, direção elétrica. Olha isso, Tiagão. Olha isso. Comandos já no volante. Comandos no volante para o seu celular, direção elétrica. Olha isso, 85 mil quilômetros rodados num cluster. É um 15-15. É um 15-15. Até a estrada. Então, pasmem que isso aqui atropelou tudo. Atropelou Onix. E vamos combinar, né? Atropelou todo mundo. Tanto interno quanto externo é bonito o carro, né? E não é só bonito. Ah, tem um carro bonito. Tá bom. Mas é funcional, Tiagão. Tudo muito bem engatado. As portas, elas se conectam. Não sobra plástico. Olha lá, ó. Tá vendo? Tudo, tudo, tudo muito bem feito. Tudo muito bem desenhado. Ah, não tem o soft touch? Não, não tem. Tiagão, você sabe por que que não falta plástico aí fica tudo bem justinho? Por quê? E detalhe, forro de porta também com tecido, tá? Olha lá. Isso aí diminui o nível de ruído, Tiagão. Bem bacana isso, né? Além do tecido aqui, você tem um apoio de braço que, para o motorista de APP, às vezes são detalhes, tá? Mas que vão fazer toda a diferença de outros modelos que não tenham. Olha lá. É o auxiliar ativado, né? O milha, a máscara negra e a grade preta. Ju, agora é com você, o melhor, nesta oportunidade para hoje, dia 27 de julho. Manda aí. Dia 28 do sete, Tiagão. 28, perdão. 28. É, vai... É dois e o oito. 28. Virou música. Tiago Dias, então vamos lá. Hyundai HB20, ano e modelo 1515, com 85 mil quilômetros rodado. Você que tá coçando sua cabeça e fala, Juliano, como que eu faço? Quero iniciar alguma coisa. Ó, primeira parcela para daqui 60 dias, a gente vai voltar, estamos estudando para voltar o plano lá de 120 dias, tá, Tiagão? Tiago Dias, posso falar o preço? Agora, manda aí. Pra você que tá aguardando o preço do Hyundai HB20 2015, vai pagar 46.990. 46.990. 3 mil reais, um, dois, três, abaixo da tabela. É um, dois, três. E como é que vai ser o plano, Ju? Tiagão, é o seguinte, ó. 46.990, lá, já tá tocando, hein? Vamos lá. O cara tá iniciando o negócio, Tiagão. Aí, como é que é? Vai dar mil reais de entrada. Boa. Mil parcela em oito, Tiagão. Peraí, mil dividido em oito. Oito, sem juros. 120 reais por mês. Certo? É isso aí. E a parcela? Aí é com você. Tiagão, se eu fosse locar um carro desse? Ah, sei lá, acho que uns dois. Dois mil? É, dois e quatro é um 2022, né? Pode sentar, aqui não tem balela, não tem conversa, não faz curva. Somos homens, né, Tiagão? Não é isso? É o papo reto, pô. É o papo reto. E o papo é assim, ó. 60 meses de mil quinhentos e noventa e nove, virgula nove e nove. 60 meses com mil reais de entrada, o preço do carro, quarenta e seis mil novecentos e noventa e nove, você vai pagar 60 meses de mil quinhentos e noventa e nove, virgula nove e nove. Quer montar um plano diferente? Primeira parcela? Daqui 60 dias. 60 dias. Chama o Juliano no WhatsApp. Agora é o seguinte, ó. Aqui eu falei pro OPP. Aqui não é pro OPP, tá? Aqui é pra você, como ele falou. Pra quem tá apertado? PCD, ou que tá no latão, ou você que tá lá. Pô, tô chateado de ter que ficar esperando o ônibus. Tô cansado de ter que acordar uma hora antes e chegar duas horas depois, cara. Essa aqui é uma versão muito, 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 muito legal. Ela vem acima da Autentic. Ela já traz toda uma configuração da plataforma Dacia. Essa plataforma vem com 112 cavalos, no 1.6 com câmbio automático e conversor de torque. Thiago, sabe o que eu gosto desse carro? O que, Ju? Eu sei que ele comporta muito na Chevrolet. Daqui a pouco a gente vai falar de um Chevrolet, que eu sou fã. Trabalhei 10 anos lá. Com essa grade bipartido e com esses frisos aqui cromados, né? Bem legal, né? E só essa versão, viu, Ju? Então ela vem aqui, ó, na gama e na linha dos faróis. Continua por toda a extensão. Vem até o spoiler e já engata aqui, ó, no farol auxiliar. Top demais. As rodas, galera, são de 15 polegadas e de liga leve. Ó, 185, 65 de liga leve. Bonito demais. Também calçado no cinturato P1. Já todo protegido com a lateral. Isso é de série, viu, Thiagão? É sério, né? É de série. E aqui é o seguinte. Esse friso lateral. Retrovisores elétricos e maçanetas na cor do veículo. Vou mostrar aqui uma outra particularidade. A gente fala aqui em 320 litros de capacidade. Olha isso, cara. É grande a besta, hein, Thiago? Esse carro tem... Olha isso. Olha a capacidade desse porta-malas. E o 70-30 lá? Será que ajuda? Ah, aqui você tem banco e biopartido, porta-malas retroiluminado. E sabe, Ju, o que você tem aqui... Vamos tirar uma dúvida também do pessoal? Esse porta-malas aqui é o seguinte. Ele é grande porque sua stepa é embaixo. Olha que legal aqui em profundidade. Uma outra coisa que é louca aqui, que é de sedã. O que é? Isso aqui é de sedã. O espaço de entre-eixos que você tem aqui é de sedã. Tem até mais entre-eixos que alguns sedãs compactos. Tem 2,61. Então é um carro que te entrega muito espaço interno e te entrega uma boa distribuição para cinco ocupantes. Thiago, mas a galera que está assistindo a gente, o pessoal que está assistindo a gente, deve estar imaginando assim. Ah, mas é um motor 1.6 com uma plataforma gigante. É um carro beberrão. Que é um carro que não desenvolve. O carro não tem empenho. 7.1 no etanol. Câmbio automático de quatro velocidades, cara. E qual que é o... Quantos cavalos tem esse carro? 112 cavalos. Olha que legal. Cara, esse carro é animal. Vou te falar. Ou se eu quiser viajar, por exemplo. Ah, vou tirar. Estamos num momento de férias, certo? E aí eu quero fazer aquela viagem, Thiago Dias. Como que eu faço? Senta, embarca e acelera. Porque todo o resto do processo vai ser feito pelo Juju para você. Olha isso aqui. Olha essa versão, cara. Que legal. Então aqui a gente vem com black piano, tecido, todos os vidros elétricos, trava elétrica, direção hidráulica, tá bom? Tem 91 mil quilômetros rodados. Que proporcional à idade. É nada. Com laudo cautelar 100% aprovado. Aqui não tem câmbio automatizado. Aqui é um conversor de torque. Eu pergunto a você, o Corolla de 2012 era bom? Ah, era? Tá bom. Era quatro marchas também. Beleza. O Civic era bom? Aí já tinha um pouco mais de marcha. Mas era esse mesmo conversor. Então galera, o pessoal que vai comprar um carro desse ano, Thiagão, foi importante você falar referente ao câmbio. O pessoal fica com receio. Ah, o câmbio vai estourar. Você dá solidez? Conversor de torque. Aqui não é câmbio automatizado. Aqui é conversor de torque. Ó. Câmbio automático, se você quiser fazer as trocas manuais, retrovisor elétrico. E olha o nível do acabamento, cara. De verdade. Se você... Ah, eu quero, eu preciso de um carro automático, eu quero conforto. Olha isso aqui. Olha o entre-eixos e a distribuição de espaço que você tem. Muito, muito. Dá pra embarcar aí, bem bacana, né, Thiagão? Ah, muito bem feito, cara. Top demais. E agora vem o melhor. Qual que é o melhor, Thiago Dias? O preço, Juju? Ah, tá no vidro lá, ó. Tá no parabrisa. R$39.900,00 pra você. É um 2013, esse carro. Vamos fazer uma promoção relâmpada aqui? Agora, vai, solta aí. Sabe aquela lâmpada, ela acendeu? Mas só vale pra quem tá inscrito no canal. Portanto, você vai chegar aqui com o seu celular e vai fazer o quê, Thiago Dias? Mostrar que você tá inscrito. Você tá inscrito no canal. E aí, promoção relâmpada? Se só possível, que é possível, você compartilha o vídeo. Promoção relâmpada com o Sandero. Porque você vai pagar nesse Sandero, Thiago. Ô, cadê os tambores? R$39.900,00, solta aí. R$36.990. Olá! R$36.990. R$36.990. R$36.990,00. R$36.990,00, ó. Sem cebolinha. Você não trouxe a cebola ainda, eu já dei um desconto, hein? Ah, é? Tiagão, sem choro. R$36.990,00. Vamos com 10% de entrada, Thiagão? R$36.990,00. R$36.990,00. Thiago Dias? E a parcela? R$60,00 de quanto? Você já viu o gato te chamando? Já viu ou não? Ele fala assim. R$1.000,00. 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 Fala aí, Ju. R$60,00 vezes de R$1.000,00. R$1.000,00. R$60,00 vezes de R$1.000,00. E eu posso falar para você? Quer calcular diferente? Vem para a Ventura. E tem plano recompra também, tá? Tem plano recompra para esse carro. Beleza? Agora é o seguinte. Vamos subir um degrau? Pô, a família cresceu. Você já está em um outro patamar. Quer dar uma subidinha? Vamos embora. Vamos de Cruze 1.8 Ecotec. Você gosta desse sedante, Thiago? 144 cavalos eu gosto. Pô, tem um lá em casa. Aqui é o seguinte. Não tem o que dar errado. Vou falar para você que, inclusive, é o carro que projetou o Cruze ao topo. Esse aqui tem uma configuração. Você sabe que é uma plataforma global, né, Thiago? É, global. 144 cavalos, né? 144 cavalos. E eu vou te falar. 18.9 kg por somente. Queria mandar um abraço para o Bruno. Não sei se você sabe, mas eu, Bruno, a gente ganhou uma medalha da GM. Uma medalha. Quando eu estava na GM, fomos os dois vendedores de São Paulo que mais vendeu Cruze. Tanto hatchback quanto sedã. Ó, top demais. Certo? Cara, e aqui é o seguinte. Vocês já sabem, né? Ele chega chegando com 4,60 metros. Ele tem aqui 1,70 de largura. Tem 2,68 de entre-eixos. Eu falei que o entre-eixo aqui é grande. Cara, muda 7 centímetros de um carro para o outro, acredita? É muito louco isso, hein? Então, pensa que você tem aqui uma excelente capacidade com 450 litros de porta-malas. E aqui você já vem com bloco óptico halógeno com DRL em LED e canhão de projeção no farol auxiliar. Rodas de 17 polegadas. Lindas demais. E essa aqui, cara, calçada nos 225 50 de 17. Ó o DRL aceso. Pisca aí o alto para a gente, por favor. Halógeno no superior e LED no inferior também com halógeno no bloco auxiliar. Imagina esse carro, aquele Ice Blue, aquele azul bonito, né, Tiagão? É, bonito, hein, cara? Imagina esse carro. Você viu a pneu usada? Celo, tá lindo, já mostrei. O tamanho, inclusive, o tarugão. Você viu, o antigo proprietário tinha tanto cuidado com esse carro, Tiagão, que ele trocou os pneus. E na minha opinião, essas rodas aqui, catavento, essas catavento aqui, é uma das mais bonitas que é embarcada no cruzinho. E ela muda, inclusive, se você fala no Sport 6, que é o automático com o hatch, ela é diferente. Aqui, no sedã, ela tem esse design do catavento. Aqui, halógeno incandescente na traseira. Você viu que ele tá todo assessorizado? Isso é louco. Hã? 450 litros. Calha, filme. Já vem com um friso lateral. Tiagão, sensor. Bacana, né? Sensorzão. Porta-mala gigante também. Freios a disco nas quatro rodas. Ó lá, ó. Lembrando que é um LT, hein, Tiagão? Ó, freio a disco nas quatro já, hein? Freios e aqui, vidros elétricos. E os bancos originais de série já, ó. Um couro. Um couro com costura branca, hein, Tiagão? Ó, lindo, hein? Deixa eu mostrar um pouco desse visual. Que é... Olha isso, cara. Legal demais, ó. Ó, vamos começar pela porta. Tudo em couro. Lateral, couro, 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 cromado, retrovisor. E é tudo de série, vidro elétrico. Olha isso. Os bancos aqui, que até na geração sucessora, ele também evoluiu pra um banco elétrico. Tem 74 mil quilômetros rodados. Ó. Direção macia, suave, comandos de voz pro gerenciamento da sua tela. Piloto automático e cruise control. Olha a particularidade desse carro aqui, ó. Olha isso aqui. Ele já vem com sidebags e mais frontbags. E o acabamento, um tecido do painel dianteiro. Muito, 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 muito bacana. Leitor de CD. Muito legal. E aqui você tem duas conexões, ó. Também original, tá? Auxiliar e mais USB. Tiagão, você sabe as BM? As BM tem regulagem de altura milimétrica. Do banco do passageiro. Aqui tem, Tiagão. O Cruze tem. O nível de acabamento desse carro. Cara, é muito, 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 muito legal. E o KM, Tiagão? 74, cara. Demais. Retrovisor fotocrômico. O Nicodono também, tá? Lembrando, ó. Porta objetos aqui. E, cara, vamos ao que interessa nessa caranga. Ele deixou ali já pra você. E... Eu vou te falar, hein. Ah, eu fiz, dei uma evoluída, né? O Sandero... Vou postar o cofre também? Tá um pouquinho novo. Eu acho que é legal, né, Tiagão? Antiga, eu quero mais novo. Você quer mais novo? Tá aqui, ó. 15 pra você. Vamos lá. Tiagão, ó. Ó o coração aí. Tec, tec. Tec, tec aí, Tiagão. Ó. Ecotec. Lindo, maravilhoso. Ó, lembrando pra vocês aqui que a gente tem um pessoal do seguro. Temos o pessoal do acessórios. Pra você que quer instalar algum tipo de acessórios nesse carro, comporta bastante. Tiagão, o que você sugere de bate-pronto pra instalar nesse carro aqui? Uma câmera de ré? Pode ser. Eu acho que uma câmera. Talvez um insufilment de vandalismo. Bacana, né? Acho que um multimídia mais atualizado, né? Pra você colocar isso. Dá pra colocar pro Thomas lá atrás aqui? É. Pra ele jogar um game? Pra ele jogar um game? Pra ele jogar um game, assistir um YouTube. É legal, né? Vamos lá. Ô, Tiagão, vamos lá. Qual é que é o preço aqui? Dá pra mostrar ali no parabéns? Tá lógico que dá. Dá pra mostrar, Tiagão? Tá no visual. Preço pra você aqui, ó. R$ 75.990. E como é que paga, Ju? Tiagão, é o seguinte, ó. Vai pagar nesse carro aqui, à vista. À vista. Tá com os carambiões colados. R$ 75.990. Ou? À vista. Tá inscrito no canal? Lógico que tá. Essa é a hora, hein, Tiagão? É, se inscreve aí, hein? Se inscreve aí, galera. Tiagão, vai pagar R$ 71.990. Gostou? Gostei demais. R$ 4.000 de desconto. R$ 4.000 de desconto? Tá ótimo. R$ 71.990. Vamos com 10% de entrada? Como que é? E aqui é o seguinte, ó. R$ 7.1990. Você faz seu plano do jeito que você desejar. Com entrada, sem entrada. Quem determina é quem, Tiagão? Você. Exatamente. Você é do tamanho do seu sonho. E fica aí que tá chegando a saveiros, hein? 60 meses de R$ 1.899,99. Que louco! É você, a bordo do Cruze. Uma parceria de R$ 1.899. Agora, para tudo, nós vamos no EA. Para? Puxa o freio de mão aí, Tiagão. EA 211, 120 cavalos, 16 quilos de torque. Clássico da Volkswagen em duas gerações. Uma na versão Cross e uma na versão Pepper. Aqui, a gente vem com um visual muito legal, cara. Olha isso. Parábola simples com halógena dupla. Sensor de estacionamento dianteiro. Farol auxiliar. Spoiler integrado. E rodas. Uau! Pasmem! Aqui, são 16 polegadas. Também com um design diferente. Grafite por um lado. Prata pelo lado de fora. E aqui, calçado nos Scorpion ATR. Eu vou dar um 360 no carro. Retrovisor prata. Aqui, isso tudo série, tá? Essa proteção lateral. O spoiler que vem na lateral. O body pack. Lembra que eu falei da proteção? Tá aqui. E olha o estado dos pneus. No cabelo, no pelo. Freios da disco nas quatro rodas. E ó, se liga aí. Aqui com assinatura Cross. Abertura. Sensor traseiro. Agora nós vamos lá pra dentro. Se liga aqui, ó. Barra no teto. Barra de serviço. Estribo. Barra mais brake light integrado. Vamos aqui pra interna? Tá preparado? Olha isso. Nossa senhora, hein? Bom, todos os vidros elétricos. Trava elétrica. Aqui a gente vem com um sistema de iluminação halógena, como eu falei. Ó. 58 mil km rodado. Volante com a base chata. Revestido em couro. Multimídia. Aqui você tem uma série de assistentes que eu já vou falar pra você aqui. Tá, ó. Vamos lá. Primeiro deles, controle de tração e estabilidade. Aqui a pegada do off-road, que vem mais ou menos como a linha Locker da Fiat. Aqui você consegue ter um gerenciamento e uma tração dianteira, que esse carro é dianteiro, caso você precise. Sensor de estacionamento dianteiro, que você pode desabilitar. Iluminação da sua caçamba. Aqui, ó. Tela de 5 polegadas, que já tem conexão ao seu celular. Bonito, né, Tiago? Você entra no escarrão, você não quer sair mais, né? OCD auxiliar. É lógico. Bonito, né? Você não gosta? É? Ó, cara, vou... A gente já vai falar um pouco dessa configuração, que é muito especial. Tiago, é um KM desse carro, né, cara? O único dono. O carro tá pronto pra você guiar, dirigir. Ó, e vamos mais longe, hein? Hoje é dia 28. Esse carro aqui eu já entrego já ele na terça-feira, hein, Tiago? Olha isso. Terça-feira, hein? Ó. Ó, vamos mais longe. Pra você que tá assistindo aí, dia 28. Compra dia 28 e pega dia 29. Gostou dessa? Como assim? É? Pera aí. Tá cabendo vindo, cara. Olha isso aqui. Ele já tá pronto, Tiago. É. Tá revisado, Ju? Ele já tá pronto. Olha isso. Ele já tá pronto. É só revisar a maquininha. Olha lá, Tiagão. Você é louco, hein? Tá rolando um... Top, hein? Legal, hein? Top. Tiagão, e ele tá... É que o pessoal não consegue sentir o cheiro, né? Cheiroso. Mas falta um carro cheiroso. Um carro todo equipado, né? Não falta nada pra esse carro. Ainda eu vou mais longe, Tiagão. Só aqueles baúsão. É. O pessoal que vai fazer... É. Às vezes vai fazer uma viagem e aí vai com o cunhado. O cunhado tá o quê? Com um carro hatchback com porta-mala desse tamanho. Fala pro cunhado. Cunhadão, vou quebrar seu gado. Eu vou levar as coisas da dona Maria, que não é pouca, aqui atrás. E a gente vai comprar um baúsão. Pô, mas que cunhado gente boa. É? Que coração bom, Tiagão? Você é louco. Aí coloca um baúsão aqui, ó. E pesão na estrada. Esse pneuzão zero. O carro não tem um detalhe, cara. Não tem um detalhe. E lembrando, viu? Aqui é o Eazão clássico, 120 cavalos. O 16.8 kg de torque. Esse carro aqui esbanja, esbanja. Um visual muito, 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 muito legal. Eu gosto muito. E você sabe o que é o mais legal? 4,43 metros. 2,71 metros de entre-eixos. E aqui, cara, olha isso. Olha o cofre, Tiagão. Você é louco, hein? Hã? Hã? É um carro sem detalhe e eu costumo brincar o seguinte. Mãe, calma. Não vai ficar brava comigo. Mas aqui está mais bonito que a sala de casa, hein? Você é louco. Olha como que está limpinho. Olha como que está limpinho, Tiagão. Você é louco. Arruma confusão. Mãe, calma. Aí não, aí não. Faz aquele mingau de fubá lá que eu gosto e fica tranquilo. Tiagão, olha aí. Olha aí, Gil. Olha isso, Tiagão. Lembrando que aqui são os motores da gama MSI com a mesma configuração de 120 cavalos e 16 quilos de torque. Anda bem, gasta pouco, Virtus, Polo, toda a gama, os Fox, toda a gama, até as golfeiras MSI vinham com essa configuração aí. Tiago Dias. Fala aí. Está lá no vidro, olha lá. Olha lá, galera. Olha aqui, galera. 88,9. Essa está com isso o filme até na frente, por isso está um pouquinho escuro para vocês aí. 88,9, já assessorizada, pronta e montada. Ah, eu quero melhorar. Dá para assessorizar mais? Dá. Dá. Dá para pôr jetbag, dá para você colocar uma tela diferente. Você pode fazer o que você quiser. E para isso aí você chama a Fernandinha do All Parts e ela vai te ajudar. A gente puxa a orelha da Fernanda aqui e ela dá um desconto para a gente. Fernanda, fazia até quantas vezes no cartão aí? Se quiser... Até 10 vezes. Aí, olha. Ah, mas tem juros? Não. Não, tem juros, hein? 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros. Fê, se o cliente estiver assistindo agora, estiver com o Fiat lá e quiser assessorizar o carro dele. Mostra o seu rostinho para a galera. Tudo em 10. Olha lá. Olha lá. Manda um oi aí para a galera. Manda um oi. Fala oi Brasil. Aí, olha. Aí, aí sim. Então chama o Fernando aí e assessorize a sua caranga. É isso aí. Lembra que a gente está falando de Vox, mas vale para todo seminovo comprado. E aquilo que você às vezes sonha e fala, pô, não consigo. Dá para fazer multimídia, por exemplo. Dá para ter o desbloqueio e assistir o YouTube na sua multimídia. Exatamente. E a NET? Estou assistindo a NET? Olha lá. Aquela série? Também. Aquela maratona? Também. Então bora maratonar, Thiagão. Tem desconto, hein? Tem desconto? Para quem está inscrito no canal. Quero ouvir. Manda aí, Ju. Então vamos lá. R$ 85.990. É a vista. Pessoal, é a vista R$ 85.990. Vamos cutucar o banco? Bora. Você manda no DDD 11947468812. O seu CPF é a data de nascimento. Aí a gente dá aquela cutucada no banco. Alô, bancos? R$ 85.990 com 10% de entrada. R$ 8.600. Olha lá. Olha lá quem chegou lá, Thiagão. Olha quem chegou lá. Aí sim. Olha quem chegou para sair do latão, Thiagão. Aí, já, já, hein? Já, já. Vamos embora. Ô, Ju. Agora vamos subir um degrau. Vamos numa 2018. Não, mãe. Espera aí. Você vai trazer a condição? Com 10% de entrada, Thiagão. Aí sim. Vamos fazer o leleu lá, lá. Bora trabalhar. Thiagão, 60 meses de R$ 2.299,99. É R$ 2.000,00. Thiagão, é R$ 2.000,00. Uma vírgula. Mais 2. R$ 9.99,99. Gostou ou não? Amei. Você que gostou, chama agora no DDD 11947468812. Agora nós vamos girar a configuração. Não tem a cabine dupla? Não, quer não. Você não quer? Você não quer? Quer vir em uma single? Está aqui para você. Mas essa aqui tem um diferencial. Um ano mais nova e ela traz ainda a assinatura Pepper. O que muda? A grade aqui, ela vem preta com vermelho. Aqui as rodas têm um design diferente. Ok? As polegadas são exatamente iguais. Thiagão? E essa daqui, 15 polegadas, 1,205. Lembra quando você era moleque? Você é louco, hein? Você era meninão que você falava. Está muito louca. Essa daqui está muito louca. E é original, viu, galera? Está muito louca. Original. Freios a disco nas quatro rodas também. Está vendo aí? Calçado nos Goodyear. Eficiente grip. Aqui a gente sabe que tem assinatura diferente da Cross com a linha Pepper. Eu já vou mostrar lá dentro. sensor de estacionamento. Será que tem protetor de caçamba? Capota Marítima tem, né, Thiagão? E aí? Vamos ver. Protetorzão. É? Olha lá. E está bacana. Está zero, tio. Está zero. Você é louco. Que viaturinha, hein, mano? Que viaturona, mano. Você é louco. Olha a interna. Bom, a lateral exatamente igual. Vidros elétricos, trava e retrovisor elétrico. Aqui os difusores de ar na linha Pepper são todos vermelhos. Olha aí. Volkswagen. Chamando a linha Volkswagen Play. É uma estendida, né, Thiagão? É, essa aqui é a cabine estendida com assinatura Pepper. Ó, os bancos são em couro. Lá ele imitava a fibra de carbono. Aqui é grafite, prata e assinatura Pepper em vermelho. Está vendo aí? Top, top, top. Vamos falar um pouco da entrega. Eu gosto desse painel aí. É um painel global. Tem Jetta, tem Polo. Jetta, Polo, Fox. Da hora esse painel, hein, mano? Top, cara, top. Da hora. USB auxiliar e mais SD card. Está vendo? Tem conexão com a parte de mídia. Está vendo aqui? E com o seu celular. E aqui tem uma, ó lá, está vendo? O iPhone, pá. E sabe uma outra parada aqui, ó? Android Auto, Apple CarPlay e Mirror Link. Então, se você quiser, você pode aqui escolher qual é a sua plataforma e utilizar. E aos que têm Android e Apple CarPlay, agora, Juju, tem uma parada que você compra. É uma caixinha. Você liga nesta saída USB. Chama Streaming Box. E aqui você faz o desbloqueio da sua central original. Assiste o Netflix. Ah, não. Tudo. Está brincando. Falou de novo, então, Tiagão. Repita. Streaming Box. Você liga aqui. Aí ele vai conectar. Onde que eu comprei isso daí? Ah, cara. A gente está vendo nos sites da China. Mas você está ligado que lá na China leva um tempão para chegar, né? E ainda corre o risco de ser taxado. Santa Figena? Santa Figena? Não. A Fernanda ali, ó. Olha o parque. Ela também faz o desbloqueio para você. Ah, mas... E aí? Aí é o seguinte. Você já sai daqui com o seu carro desbloqueado e já coloca dentro do valor que você vai pagar lá no seu financiamento a parte de acessórios. É top, hein, galera? Top demais. Tiagão, e sabe o que eu curto? É esse volante, né? Que esse corte aí embaixo. A base. É, a base nova, né? Base chata. Mano, é muito louco, cara. Volx é Volx, cara. Você configura a tela aqui, ó. Está vendo? Lembra dos goletas? Quando você era moleque? Os Passat. Quem não queria ter o Passat? E a Brazoca? Ei, canais. A Brazoca. Queria ter uma Brasília. Sabe o que eu ia fazer? O quê? Lembra aquelas caixonas que tinha? Que você tinha aquele sonzão? Aquelas caixonas? Eu pegava aquelas caixonas e colocava lá atrás do motor lá. Aquele barulho, né? Lá atrás do motor, puxava o fiozinho. Era danado, hein? Pegava aquelas rodas pretas e colocava as pontinhas cromadas. Isso aí. Você gostava, não? Está aí, chique, hein? Chique, hein? Eu queria, sabe o quê? Aquela Brazoca do professor Barriga, do seu Barriga, do Chaves, lembra? Que ele chegava com aquela mexicana lá? O meu, minha tara dessa época era as variantes, mano. As variantes? Mas teve uma variante 2, mano. Ah, variantona 2. Ah, não, na verdade, o do seu Barriga era variante, velho. Era variante, não era brasileira. Da hora, da hora, da hora. Voltando então para o Saúdeiro Pepper. 2018 com 109 mil km rodado. Único dono, manual e chave reserva. Laudo cautelar 100% aprovado. Eu vou ter que pegar minha colinha que estava só na retaguarda. Enquanto isso, você admira mais um pouco esta joia. Você lembra que na semana passada, teve aqui, ó, 18h20 das dobradinhas de Fiat. Fala aí, Ju. Tiago Dias, sem detalhe. Quando a gente fala liso, é que não tem detalhe no carro. Tiago, eu posso mandar agora? Então vamos lá. Tiago. Sabe a Ana Maria Braga quando vai comer um negocinho e faz um... Como que ela faz? Hum... Está gostoso, hein? Manda aí, Ju. Está gostoso, hein? Tiagão. Saveram o Pepe 2018 por 71.990. Ela passa lá de baixo. Tiagão, ela passa lá de baixo da mesa. Hum... Está passando baixo do carro. 71.990. E como é que paga, Ju? Olha só os bichinhos lá. Ei. Olha só os bichinhos. 71.990. 10% de entrada? 10%. 7.200. 7.200, perdão. 7.200, Tiagão. Fala aí. 60 meses de... Cadê os tambores? Que rufem eles agora. Tiagão, 60 meses de 1.899,99. Só louco! 1.899,99. É você de saber o Pepe 2018. Bom, para quem esqueceu das parcelinhas, 60 de 1.818. Aqui... Não, 1.899. 1.899, perdão. Aqui, 60 de... 60 de... 60 de... Cadê ela? Cadê ela? 2.299. Aqui, 60 prestações de... O Chevrolet Cruze. Cadê ele? De 1.899. E aqui é o gato. Aqui é o seu gatinho. 60 parcelinhas de... 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. 1.000, 1.000. O meu gatinho acorda, ele já está lá e ele fala assim... Como é que ele faz? Eu falo que é o homem que gosta de dinheiro, hein? Vai gostar de dinheiro. E aqui é automático. Aqui, ó. 60 de... Tiagão, esse daí, 60 de 1.599. Tá aí, ó. 1.599. E aqui, ó. Para fechar ou para abrir, 60. Você é motorista PP? Esse daí é da semana passada, Tiagão. Ainda está no solo da Ventuna aqui, hein? 60 meses para montar o seu negócio aí de 1.899,99. É isso aí. E assim, galera, neste dia 28 de julho... Vem comigo, Juju. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos encerrar. E eu quero lembrar você que aqui, ó. A Gama 23 chegou. A Ultra está aqui. A Range está ali. Está na dúvida de qual das turbetas você quer? Vem. Quer 1.3? Quer 1.4? Está aqui. Quer 1.3 na Nova Estrada? Também está aqui. E se você quer a Toro de Serviço com a configuração nova e o motor turbo, também está aqui. Tiagão, para você que gosta de... Tudo isso e muito mais com a Maria Eduarda aqui esperando você na frente da loja. Eu... Vamos ficar ali, Juju, do lado do curso. Eu quero... Você quer mostrar o sapato? Encerrar. Você vai acelerar nesse carro aqui? Você é louco isso aqui, hein? Ah, o turbão? Você é louco. Vou falar nada. Isso aqui a gente andou. A gente já... Não, não faz isso, não. Não, vai. Não faz. Meu Deus. Vem. Olha, Tiagão. Aí. Sapatinho, para acelerar? Olha lá. É isso? Deixa quieto. Ó, pezinho 40 até o pessoal. É o seguinte, Ju. Fica tranquilo. Para você que tem um 45, esse daqui comporta bem. O pezinho é 40 e pesa uns 5 quilos, né? O meu é leve, o que é pesado da mulher lá em casa. Ela que acelera. Eu te usão já. Você é tranquilinho? Ando devagarzinho, né? É isso aí. Bom, a você também que quer acelerar, quer virar a chave da sua vida, a gente falou há muito sobre planejar e executar. Lembra que todo plano, né? Ele precisa de uma ação, do primeiro passo. Toda caminhada, toda jornada, toda maratona precisa do primeiro passo. Sair da inércia. Sair e se colocar em movimento. A pita só é dura porque é mole, né, Tiagão? Tem que ir para cima. Se você acha que... Pô, eu tenho dúvida, eu não sei se dá. Vem aqui. Primeiro, conheça os carros. Segundo, anda, faz o test drive. E terceiro, monta o plano que é adequado à sua realidade. Aquilo que você quer e aquilo que você pode. É isso aí. Porque muita gente acha que não dá. Porque alguém falou que não dá. Então não escute alguém. Escuta o profissional, escuta o consultor e ele vai fazer uma planilha e vai te falar assim, desta forma, desta forma e desta forma. E sabe o que a gente está fazendo aqui no Saludaventuno? Fala aí. Janto no canal, inclusive para analisar o canal aí. Quantas pessoas inscritas? Ou 134 mil apaixonados. 134 mil apaixonados. Tiagão, quanto de audiência? Ah, rapaz, nós estamos em 12 milhões de minutos. 12 milhões. E a gente começou como? Pequenininha, né? Tudo começa pequeno. Bem pequenininha. A gente começou, inclusive, o canal novo de viagens. E essa semana, vocês estão me vendo aqui com uma camiseta. Isso aqui, quando ele lembrava do meu aniversário há três anos atrás, ele me deu. Esse ano ele esqueceu. Foi segunda-feira agora, dia 20. Nossa, parabéns. Parabéns. Não, 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 não. Não foi, não. Já foi. Eu não lembrava. Não lembrava. Não conserta que fica pior. Não, mas eu vou consertar. Tudo é certo. Pessoal, no próximo, no próximo. Hoje é dia 28 do sete. No próximo é quando? É dia 5, dia 4? Sei lá, ele lembrou. Enfim, o importante é que ele lembrou. Eu vou dar aqui, ao vivo. Ao vivo, presente. Em 1990? Não, não, não. Não é na época que o Neto jogava no Corinthians, não. Mas o importante é isso aí. É que num contexto novo, você não escute o que alguém vai, o que alguém falou. Converse com o profissional. E a gente está fazendo só plano de financiamento, não. A gente está fazendo plano de gestão de tempo também. Gestão de tempo. De faturamento, de tempo, como ganhar, porque ganhar, quanto você vai ganhar por hora. A gente faz uma conta de quanto você vai ganhar por hora, quanto você vai ganhar por dia, quanto você vai ganhar por mês, quanto você vai ganhar por quizena. E é assim. A gente está na frente da loja, então relaxa aí que está tudo certo. Está tudo redondinho. Está tudo redondo. Pessoal, vamos encerrando por aqui. É isso aí, Tiagão. Agradecendo a cada um de vocês. Como que está a ver? O combustível está bom? Sim. Está bom? A tubulação aí está... É tigre? É tigre. É aquaterme. É? Aquaterme é um para água quente e um para água fria. Então, tenha também o seu aquaterme aí na sua casa. Tenha a sua escolha, tenha a sua opção. Desculpa, a gente está na frente da loja, então é normal. É o vivo é assim mesmo. Então lembra disso. Você quer construir... Ô louco, meu. Ô louco, você quer construir a tua jornada, a tua história, a tua estrada, a tua calçada? É tijolinho a tijolinho, dia após dia. Pega aquela folhinha em branco. É, escreve a tua história, porque a única pessoa capaz de escrever ela é você. Você pode ter ele para ajudar, pode ter o canal para te mostrar, mas quem vai executar é você. A atitude é sua. Então seja o senhor da sua história. É isso aí. Beleza? Espero vocês aqui, já em agosto, trazendo a programação nova, a grade de zero, desconto para o PCD. Com presente do Tiago. É, presente. Ao vivo, ao vivo, ao vivo. O maior presente... Não, presente de... Presente... Não só... O maior presente eu já ganhei. Sabe o que é? Semana passada foi o dia do amigo, certo? É isso aí, dia 20. Dia 20. O maior presente... O nome já diz. Presente. Hoje. Isso aqui é um presente. Quantos não foram, né? Quantos não passaram, quantos deixaram de estar aqui entre nós? Então, só de estar aqui, ó, saudável, firme e forte, já é o maior presente do mundo. E só de estar conectado com vocês, já é o maior presente do mundo. Mas, se você quiser, já sabe, pode também reservar outro presente e trazer que a gente vai ficar feliz e grato também. Exatamente. Beleza? E quem quiser também mandar o inbox, pode mandar lá. É Thiago, arroba guião. Manda seu presente para a gente aí que será muito bem-vindo. Porque diz que a história da gratidão em tudo na vida é de a gente aceitar. Às vezes o cara olha e fala assim, ô mano, caralho, tá treinando, tá fortão. O cara... Eu fiquei com medo agora de você machucar suas dedos. Eu fiquei com medo. Não tá... Não tá do lado, né? Cala a boca, cala a boca. Depois você vai precisar ir pra segurar. Então, escuta, a gratidão é isso. É quando alguém realmente te agradecer, você genuinamente agradecer e aceitar. Então, vou aceitar... A virtude do ser humano é a gratidão, né? Eu vou aceitar um presente novo de 2022, pra você até não esquecer, pra 2023 e aceite. A frase do moleque lá do... Moleque no bom sentido, pelo amor de Deus, que a internet a gente toma milhões de cuidados do que a gente vai falar. Tem que saber de... Na hora de cortar esse bolo, você tem que saber. Pelo amor de Deus. E quando eu falo aqui de garoto, de o que meu pai me chama assim, eu chamo assim, mas do sentido verdadeiro. É só a gente pensar, né? Que aquela frase maravilhosa que o cara assina tudo que ele fala, o projetou e colocou onde ele tá. O luva de pedreiro. Nossa, top. Tudo ele fala assim, receba. Então, é muito louco. E eu falo, receba, porque todo dia tem uma... A energia... Tem que ter energia boa, né? Dádiva pra você. E às vezes ela tá assim, ó, na sua frente, do seu lado, e você não percebeu. Então, como diria o luva de pedreiro, ou como diria todo mundo, o cara lá de cima, receba. De braços e de coração e cabeça aberta. Fechou? É isso aí, Thiago. Vejo vocês, então, semana que vem. Tamo junto? Porque aqui é o mais, por menos, sempre. E um... Um, dois, três, boom. Vem pra cá. Fiat Ventuno Seasa com Juliano Borges. Nome sobre nome. O seu consultor de negócio. Vem.